Você que desde o início do programa, ao ouvir o testemunho, se colocou como esse, cego, e tem dito ao Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, olha a minha situação. Você também que se coloca diante do Senhor agora, colocando os seus impossíveis, Deus honra a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Creia, coragem, levanta. A tua fé vai te salvar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levanta agora um povo bem disposto nessa manhã. Que apesar das tribulações, da tempestade, falarem alto, gritarem, apesar das vozes violentas, querendo cegar, paralisar, paralisar a nossa fé, o Senhor vem agora com a tua palavra. Amém, meu Deus. Que é forte, que é verdadeira. É a única palavra que nós devemos ouvir, dar valor, o verdadeiro valor. Obrigada, Senhor, porque a última palavra é sua. Amém, meu Deus. A última palavra é sua na minha vida. E se você acredita, diga isso pra você. A última palavra na minha vida é de Deus. A última palavra na minha vida é de Deus. E eu aceito a sua vontade pra minha vida, Senhor. Eu aceito a tua vontade pra minha vida. Obrigada, Senhor, por toda a libertação que o Senhor realiza agora, em tantas pessoas que sofreram durante toda a sua vida, ouvindo palavras duras, sobre a sua beleza, sobre as suas escolhas, a sua profissão. Você ouviu muito do seu pai, da sua mãe, que você não ia prestar, que você não ia dar pra nada, renuncia agora, Senhor. Eu perdoo meus pais, eu perdoo a ignorância deles, eu perdoo os traumas que eles tiveram e transferiram pra mim. Se você ouviu isso, confia em Deus. E agora, tome posse daquilo que Deus tem pra você. Se for preciso olhar no espelho, ajeitar o cabelo aí, amarrar o cabelo, olhar pros seus olhos e dizer pra si mesmo, você é o que Deus pensa sobre você, não o que você escuta dos outros. Você vai fazendo essa oração de cura sobre você, sobre a sua história. Obrigada, porque muitos agora, que tinham essa estima baixa, né? A baixa autoestima. Lá no fundo, o Senhor vai curando você de todo trauma em relação à sua beleza externa, mas especialmente às suas capacidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. Eu quero confirmar isso, Paula, que você está trazendo essa moção. Eu quero confirmar isso, Paula, que você está trazendo essa moção. Eu quero confirmar isso, Paula.